Olá, hoje é dia de leitura. É dia de você voltar na sua estante e procurar aquele livro que você já leu e dá uma vontade louca de ler de novo. Eu estou falando de Lampejos na Madrugada, de Alcione Menegás. É, a diva também escreve, aliás, escreve muito bem. Vamos apresentar Alcione. Alcione Menegás nasceu em Prata, estado de Minas Gerais, mas cresceu em Barretos, interior de São Paulo, onde desde criança cantava nas emissoras de rádio da cidade. Na adolescência acumulou premiações em festivais de música. Em 1971 foi contratada pela RCA Vitor, gravando três discos. Em 1988 ingressou na pintura, tendo realizado várias exposições. Na literatura escreveu contos, poemas e crônicas, tendo participado de diversas antologias. É membro da Academia de Letras e Artes de Ribeirão Preto, da Academia de Letras e Artes de Barretos, da União dos Escritores Independentes e da Casa do Poeta e do Escritor de Ribeirão Preto, além do grupo de médicos, escritores e amigos Dr. Carlos Roberto Caliento. Vou contar uma história rapidinha. Alcione me deu alguns exemplares desse livro para distribuir em uma escola. Então uma funcionária da escola leu alguns textos e começou a chorar, porque ela se identificou com um deles. Isto mostra a sensibilidade da nossa escritora. Mas a Helena Agostinho fez o pós-fácil do livro. O que será que ela falou? Em Lampejos da Madrugada, Alcione revela seu amor pela vida, pela natureza, literatura, música-cinema, simetria que transcende em sua alma de artista. Entre proezas, andanças, encantamentos vividos, escorrem nessas páginas o requinte próprio dos que escrevem por prazer. Debruçada na janela da vida, segue tecendo cada página com palavras que resgatam momentos em suaves pinceladas da infância, da juventude e da mulher forte em que se transformou. Bom, a nossa dica de hoje foi Lampejos na Madrugada, de Alcione Menegas. Se você tem, é bom ler de novo. Se você não tem, faça contato com a autora. Provavelmente ela vai conseguir um exemplar ainda pra você. Um grande abraço e até o nosso próximo Hoje é Dia de Leitura.